Olá, sou o Márcio Dottori para o Minuto Náutico. A dica hoje é extintor de incêndio. Você sabe usar? Bem-vindo a bordo! Em nosso caso, para os nossos barcos, existem três categorias de incêndio. Existe a quarta também, mas não se aplica nos barcos de esporte e recreio, nos barcos de lazer. As três categorias são classe A, materiais sólidos como madeira, fibra, pano, papel. Classe B, líquidos inflamáveis como gasolina e óleo diesel. Classe C, equipamentos elétricos desde que estejam com energia. Aí seria a classe C. Se um equipamento elétrico não tiver energia, é um classe A, por exemplo. Então, são essas três categorias de incêndio e a gente tem que conhecer qual é o extintor ideal para cada categoria. Mas, existe o extintor que serve para as três categorias, que é o extintor de pó A, B, C. Esta é a nossa recomendação. Ter um extintor único no barco que serve para as três categorias, classe A, classe B e classe C. É muito importante usar um extintor apropriado. Por exemplo, você não pode jogar água em equipamento elétrico energizado. Vai tomar um choque, vai provocar um curto-circuito. Não adianta jogar água também em gasolina, só espalha. Agora, este extintor aqui, ABC, serve para madeira, para fibra, para pano, para papel, para combustível, tanto gasolina como óleo diesel e serve também para equipamentos elétricos energizados. O classe ABC, melhor dizendo, o classe ABC serve para as três categorias, A, B e C. Por isso, é muito melhor ter a bó do extintor pó ABC. Veja mais sobre outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou desta dica, dê seu like, compartilhe. Isso nos ajuda bastante.